Vem aí a nova Ligação BH Brasília. Conta pra nós, Rogério. Pessoal, é a Ligação BH Lula que estamos estreitando com toda a força para trazer mais investimentos e programas para a nossa cidade e para mostrar que BH pode mais. Eu sou o vice-líder do Lula em Brasília e tenho conversado muito com ele sobre o que podemos fazer em 2024. Já tem mais de 2,4 bilhões do PAC destinado para Belo Horizonte, incluindo a reforma do anel rodoviário com a duplicação dos viadutos. A antiga área do aeroporto Carlos Prats será transferida para Belo Horizonte e no lugar teremos um grande par com a área verde e novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Na Universidade Federal de Minas Gerais serão inaugurados mais dois blocos da Escola de Belas Artes, que já funcionarão a partir deste semestre. E para fortalecer o nosso meio ambiente e o turismo, estamos trabalhando, você sabe, para criar o Parque Nacional da Serra do Curral, preservando o nosso belo cartão postal. Até agora, 2.400 famílias já conquistaram o sonho da casa própria, pelo Minha Casa Minha Vida. Na saúde, ampliamos o Farmácia Popular, o Brasil Sorridente e o Mais Melho. Na nossa cultura, já recebemos quase 20 milhões para fazer girar a nossa economia criativa. E na educação, pessoal, o compromisso é toda criança em tempo integral, nas creches e pré-escolas. E ainda vamos implantar o programa Bolsa e Poupança Escola do Governo Federal, que está sendo chamado de Pé de Meia. Já pensou em como o BH pode ficar com essa ligação mais próxima com o governo federal? Tem muita coisa para fazer. Mas a gente está conversando com o presidente Lula, com toda a população, porque a gente quer construir um futuro melhor para a nossa cidade com o projeto BH Pode Mais. Vamos juntos fazer a cidade que a nossa gente merece. Um abraço a todos e todas. Sempre na luta. BH Pode Mais. Um movimento de amor pela nossa cidade. Entre no site e participe com a gente.